E aí pessoal, aqui quem falou Arcanso e sejam todos bem-vindos e dessa vez galera eu retorno aqui com o Scar, vamos lá galera Nesse episódio eu quero contar um pouco da história dos Dwarmers, dos Dwarves, dos Anões como muita gente chama, beleza Nos últimos dois episódios eu não falei nada de história de The Eldritch Coast e nesse episódio eu vou dedicar a isso, ok Vamos lá, a gente completou essa quest aqui de fogo lutando, na real a gente completou a masmorra, né E agora foi dar uma nova quest pra gente que é a quest dos magos, tá galera, pra quem viu o vídeo agora e não viu os anteriores Vamos lá, nós não temos nada aqui localizado, então eu pensei em vir pra fazenda aqui, percorrer pelo rio e chegar até aqui, ok Salão de Germund É o seguinte, eu vou, vamos até lá E galera, voltei, é o seguinte, eu decidi comprar um cavalo, beleza, eu tenho dinheiro suficiente Assim eu já posso chegar lá com mais rapidez, se é que eu posso usar essa palavra aqui É o seguinte, outra coisa galera, também, eu instalei o mod da interface gráfica, ok Vocês podem ver aqui que mudou, ficou bem mais amigável pra quem usa no computador Porque pra quem não usa no computador é horrível aquela outra interface, né Esse aqui é o SkyU 2.2, ok Nessa versão do SkyU, que é uma versão antiga, ele não usava o SkySea, acho que é assim que se fala Que é uma parada que todos os mods, quase todos os mods usam hoje em dia E ele não foi atualizado ainda pra Special Edition, então a maioria dos mods não estão pro Special Edition por causa disso Mas essa versão, ela é meio antiguinha, então ela não tá tão boa quanto a última Mas já é bem melhor, cara, olha só, a gente consegue pegar, selecionar os melhores Isso é muito foda na minha opinião Seria bom eu vender algumas coisas também Vou ler o livro que fala sobre a história dos irmões dos Gardus, beleza Que vai ter... vai ser... vai ser preciso pra saber um pouco sobre a história de Gerard Lange, ok Vocês podem cortar, vai aparecer uma carta aí no vídeo pra você cortar, se você não quiser ler, ok Como resumir uma vida inteira de pesquisas Muito pouco do que eu aprendi em Portano nos dias de hoje As mesmas políticas mesquinhas dos tempos antigos A campanha eterna para acabar com a menção ao nome de Galdur Não sei o que nos espera dentro de Falgutur E isso aqui é a verdade da história A melhor parte que eu consegui juntar dos fragmentos perdidos Nos primórdios da primeira era, o arquimago Galdur era venerado no norte Sabedoria, riqueza, honra e poder eram todos seus E até mesmo os herdeiros de Isgrami pedindo seus conselhos Ocultado pela sombra do pai, os três filhos de Galdur se tornaram cruéis e rancorosos Eles perseguiram o prestígio e o poder do seu pai E com o tempo, o mais velho, Jirik descobriu sua origem Um misterioso amuleto ao qual ele nunca se separava Junto, eles conspiravam para o assassinato do pai enquanto dormia E dividiram o amuleto em três, e assim foi feito Consumido pelos novos poderes, os irmãos arrasaram as aldeias mais próximas O massacre foi tão terrível que o próprio Rei Supremo Teve que intervir, enviando uma companhia de magos guerreiros Dirigida pelo arquimago Germund Para parar os irmãos E depois de um devastador combate, os três fugiram do local Mikiru, o mais jovem, foi derrubado em Fogutu O antigo túmulo aos pés de Solitude Ainda que tenha lutado por três dias e três noites Foi derrotado e enterrado nesse lugar A sua cripta foi selada com uma garra de marfim Germund perseguiu Jirik até a cripta destruída de Sartal Já meio enterrado Dez feiticeios veteranos caíram perante a magia elemental de Jirik Mas ele não pôde derrotar todos juntos Ele também caiu, e seu corpo foi selado nas ruínas da cidade E por último, Sigdis foi encurralado nas fronteiras de Skyrim Ele desafiou o Lord de Germund para um com duelo Sabendo que seu inimigo estava obrigado pela honra a aceitar Eles travaram o combate com forças de igual para igual E ambos caíram no campo de Iverstead O rei supremo ordenou a construção de uma tumba para Germund no lago que leva seu nome E fez com que Sigdis fosse a ele selado Vigiado para sempre por aquele que o matou O próprio Galdú foi enterrado em uma cova não muito longe de onde sua torre foi levantada Em um lugar chamado Rocha da Cachoeira E assim isso foi feito O rei Harald publicou um edital Os nomes de Galdú e seus filhos foram expulgados de todos os registros De todas as crônicas Sob pena de morte Não se podia fazer menção a suas existências Muito menos tentar recuperar o amuleto que foi selado a um custo tão alto E assim foi feito Mas uma parte dessa história permanece viva Por eras, ou bastante Quatro mil anos se passaram e as tumbas continuam seladas O fragmento do amuleto de Galdú continua nelas Desde o primeiro dia que eu ouvi os seus rumores Venho sentir o seu poder Ele me chama Me arrasta Eu serei aquele que recuperará E restaurará quem irá devolver sua existência mais uma vez ao mundo Eu devo consegui-lo Então pessoal, voltamos aqui Estamos quase lá na real Estamos aqui E é logo aqui Talvez agora como eu já parei de ler Se eu enfrentar algum inimigo talvez eu derrote ele Beleza Eu deixei alguns inimigos que eu não derrotei lá pra trás Por causa que eu não queria parar a gravação Digamos Olá Soldados Vocês estão de boa Levando um Stormcloak prisioneiro Felizmente pra vocês eu não me aliei os Stormcloak Se não vocês estavam mortos Coitado da Lidia né A Lidia tá lá atrás Aqui tem magos aqui nesse forte Só que é muito difícil É muito demorado matar eles Se não eu até matava Vamos revelar essa área aqui Caso que aí quando eu quiser derrotar eles eu venho pra cá Olha os corpos mortos lá, tá vendo? Cara os cavalos em Skyrim eles são muito fodas Cara você É não tá em um lugar muito bom aqui né Os cavalos em Skyrim velho Eles desafiam as leis da física Na boa eles são deuses que tipo Sei lá cara Que tem forma de animal Porque eles conseguem andar pela montanha É muito foda isso Eu não sei se aqueles outros cavalos que você ganha das quests Aquele Shadowrunner Ou aquele Spectral Se eles morrem tá ligado Sei lá pode pular de um lugar alto e morrer Cara que lugar bonito né velho Olha isso velho Porra muito lindo Não lobo eu não quero lutar com você Você é muito inútil Se tivesse arco eu até tentava atacar você Mas você Por que aquilo lá? Olá senhor Olá Paldrus Onde está esse santuário? Então como alguns de vocês sabem Os elfos negros eles adoram azura né Como é que a gente faz pra chegar lá cara? A gente tá no lugar certo? Não a gente não tá no lugar certo Vamos lá Vamos usar o cavalo Pra aquilo que eles foram feitos né galera Subir montanhas Você fica assim E não rolou Não tão íngreme né Também não tão íngreme Vamos lá Vamos subir por aqui Temos um minério Não é como se eu vou pegar Eu tô com uma picareta até agora Mas eu não minerei Porque eu Falar a verdade Eu não tenho um saco Pra ficar minerando essas coisas Eu acho que é melhor vir pra cá né Eu acho que é melhor vir pra cá Vamos ver né Ah como eu queria ter um arco aqui em cima Cara pra ficar Dar uma de mongol tá ligado E ficar atacando os bichos Ah mas infelizmente eu não trouxe ela É me falaram que tem um lugar Inclusive eu acho que eu podia vazer Ele fica se eu não me engano aqui Posso estar enganado Tem um forte onde você encontra uma spell de arco aqui Tá ligado Talvez eu pudesse ir lá Só tenho que me cuidar agora Pra não ir pro lugar azul E não ir pra quest Acho que é o outro marcador né Vamos lá A gente tá quase lá galera Esse lugar aqui na minha opinião É meu favorito assim Essa região de Skyrim Tipo é muito bonito Tá ligado Ok vamos vir aqui Tem um mod Eu não sei se ele foi pra frente Se cancelaram Onde você podia construir uma casa Onde você quisesse Tá ligado Tipo Sei lá Eles deviam ter feito isso Acho que com o Hearthstone Na minha opinião Ah meu Deus Vá lá cavalo Meu Deus Matou o cara Coitado Açúcar lunar Pra quem não sabe Açúcar lunar É espécie de uma Uma droga em Skyrim Aumenta a saúde em 100 pontos Holy fuck Seiva da árvore adormecida Caralho Escoma Esse cara era viciado pelo jeito né Sapo O que? Filho What the fuck? Ele matou o meu cavalo Velho Eu achei que cavalos eram imortais Não Meu cavalo Ele matou o meu cavalo Uma égua Eu nem posso montar em você Mas que desgraça Velho Porra Mil reais Nesse cavalo aqui Mil reais Desculpa amigo Eu falei com você Eu achei que você era imortal Desculpa Ah Seu maldito tigre Seu maldito tigre Eu podia ter salvado ele Se eu fosse mais rápido Mas eu achei que ele era imortal Que desgraça cara Perdi mil reais Velho Eu mal tinha Mano Eu tava começando a me apegar O cavalo Velho Assim Eventualmente mil reais Não vai ser problema pra mim Mas pô Eu não queria perder meu cavalo Cara Que desgraça Agora a gente não pode subir montanhas Mas que merda Né velho Poxa Lidia Por que você Por que você não tava comigo Lidia É uma droga Que os companheiros Não podem montar nos cavalos Né Tem um mod Novamente Um momento mod Do dia Onde os Os followers Eles conseguem Summonar um cavalo Tá ligado Quando você monta um cavalo Eles vão summonar um cavalo E eles te acompanham Mas que desgraça Né velho Subir aqui pela diagonal Mano Tá longe pra caralho Isso velho Eu quero o meu arco Velho Vou pegar e matar Esses bichos aqui É mó da hora Né cara Wtf Um trollzinho Deu nem chance É muito forte Pra summonar Vamos lá Esse lago aqui Então ele leva o nome De Germund Esqueci o nome Como é que se fala O cara que derrotou Como vocês viram pela história Pra quem pulou Não sabe da história Não posso fazer nada E chegamos ao lugar Salão de Germund É esse aqui Germund Então Esse aqui é cripto de Germund Na real né Mas vamos lá Ver se a gente consegue achar os fragmentos Eu vou deixar pra falar a história A partir desse momento Ok E aí pessoal Dessa vez galera Eu vou falar sobre os Dwamers Ou Dwelfs Ou conhecidos aqui No Brasil Como anões Beleza Essa foi de todas Eu acho que a pergunta Mais pedida nos comentários Pra falar sobre eles Por causa que ninguém Realmente que joga Sabe muita coisa A não ser que você vai A fundo da história deles E é fácil saber o motivo disso Os Dwamers Como eu vou chamar aqui Eles são uma das alças mais misteriosas Uma das civilizações mais misteriosas Que existem Em Skyrim Ainda a gente não tem muita informação Em Skyrim Que nos ajude a compreender O que eles foram Ou pra onde eles foram Os registros dizem que os Dwamers Existem desde a era mítica E apesar de eles terem desaparecido Na primeira era A sua influência Existem até hoje na quarta era Então os caras realmente fizeram Coisas muito importantes Antes de falar sobre isso Vamos pro começo Os humanos geralmente Chamam eles de anões Beleza Mas eles não são Necessariamente anões Como a gente conhece Aqui no universo Digamos Tolkien Ou Senhor dos Anéis Eles são elfos Ok Esse nome de anões Provavelmente ele vem Segundo os escolares De como os gigantes Interagiam com eles E chamavam eles de anões Por causa que Para os gigantes Toda raça humana Ou élfica É anão Mas eles Eles são elfos Esteticamente Eles se parecem muito Com os elfos negros Mas eles não tem Nenhum traço genético Entre os dois Ok Eles tinham pele escura Eles tinham barba Mas assim Não necessariamente Todos tinham barba Era uma parada cultural Ok Eles deixavam barba crescer Os Dwamers Também são chamados De deep elves Ou elfos da profundezas Principalmente por causa Que eles viviam em ruínas Abaixo do solo Eles também eram Artesões extremamente Hábeis Com metais E pedra Os Dwamers Eles tem uma afinidade Muito grande Com magia Provavelmente Ao fato da Hereditariedade Elfica Porém O foco da raça deles Não foi a magia O foco da raça deles Foi a inteligência Foi a esperteza Eles prezavam a inteligência Acima de qualquer outra coisa E a cultura deles Está muito ligada Com isso Eles eram bons em magia E eles usavam isso Para complementar No caso As tecnologias deles Uma grande diferença Dos Dwamers Para as demais raças De Thermal É que eles não Acreditavam em deuses Ok Não se sabe exatamente Se eles de fato Não acreditavam Ou se eles não ligavam Eles sabiam Que os deuses existiam Mas eles não acreditavam Que os deuses Eram de toda Onipresença Digamos assim Eles não acreditavam Que os deuses Eram todos poderosos Ok E eles acreditavam Que se eles No caso Descobrissem as tecnologias Certas Ou usassem as coisas Certas Eles podiam inclusive Se igualar aos deuses Ou superar os deuses Isso é uma grande Diferença cultural Para todas as outras raças E vocês já podem ter certeza Que isso Vai gerar algumas Tretas no futuro Por conta de todo Esse foco científico Que eles tinham E prezar pela inteligência Eles obviamente Eram à frente De todas as raças Nós estamos falando De uma raça Que conseguiu construir Robôs Robôs Que conseguiam Que estão vivos Até vivos Entre aspas Até hoje Isso na primeira era Acho que provavelmente Eles fizeram isso Antes da primeira era Provavelmente na era Mítica Então Para vocês verem Que eles eram muito À frente De todas as outras raças Que existiam na época Os robôs eram chamados De aminúncula E eles eram Eles compunham Basicamente o exército Dos Duomers Os robôs Funcionavam Basicamente Entre uma junção De energia a vapor E magia Ok Uma junção Entre as duas Hoje em dia Os robôs Que ainda Que existem Nas ruínas São as únicas Coisas que sobraram Dos Duomers Outra coisa Muito importante Dos Duomers É que eles sabiam Eles eram A única raça Que conseguiram Digamos assim Manejar Os minérios De Aetherium Ok Aetherium é um minério Que você acha Em alguns lugares Em Skyrim Principalmente em Blackreach Que é uma Que é uma caverna imensa Que você eventualmente Vai fazendo a quest principal E nenhuma outra raça Consegue usar Ou minerar Esses recursos Dizem que esses recursos Eles vêm direto De Aetherium É por isso que vem O nome de Aetherium Aetherium é basicamente É um plano É basicamente os céus Ok Do universo de Deldur's Goals É onde as almas vão É para onde os Aedras Vivem Dizem que um dos motivos Talvez dos Duomers Serem tão avançados Tecnologicamente Se dá ao fato De eles conseguirem Usar esse minério De Aetherium Mas como que eles usavam isso Eles criaram Uma Aetherium Forja Uma Forja de Aetherium Que você consegue encontrar Inclusive em Skyrim É bem provável Que talvez existissem Outras Forjas Mas a gente sabe De certeza Que só existiu uma Ok Que fica em Skyrim Antes da gente continuar Eu só quero dizer Que existem três itens Que você consegue conseguir Nessa mesma Forja Ok Entre elas É uma coroa Que permite você Usar dois poderes De pedras Aquelas pedras De bênção Que dão Existe você Estacar dois poderes Daquelas Existe um escudo Existe um escudo Que quando você Dá uma paulada No cara Deixa ele Em modo Aetherium É como se fosse Um modo espírito Onde ele não consegue Te atacar E tem um cajado Que você consegue Summonar Uma Tipo uma Spider De ferro Dos Dwarmers Ok E ao mesmo tempo Que fazer itens Mágicos Poderosos De Aetherium Deu muito poder Para os anões Eu estou falando anões Aqui Mas são os Dwarmers Também criou Vários problemas Dizem que o fato De poderem usar Esses minérios Foi o principal Causador Entre uma guerra civil Entre os Dwarmers O fato De eles poderem usar Várias ferramentas E armas Feitas de Aetherium Provavelmente Foi um dos primeiros Motivos Do decaimento Do poder deles Por que disso? Por caso Que quando eles Começaram a usar isso Eles não O poder Que essas armas E ferramentas Deu Ela não ficou Decentralizado Entre todo o império Do Wormer Ele ficou concentrado Em poucas cidades Que tinham esse poder E logo a mente Isso gerou Cobiça E conflitos Entre as cidades Então As cidades do Wormer Cãs Elas se espalhavam Por várias extensões Tanto de Wormer Hummerfell Skyrim E a sua capital Ficava em Morrowind Ok Basicamente Houve guerra civil Entre todas Essas regiões E isso Tirou bastante O poder Dos Dwarmers Outra coisa Importante A se falar Também É que Não sei se vocês Se lembram Mas os humanos Os Atmores Eles entraram em guerra Com os elfos da neve Que vivem em Skyrim E eles acabaram Com quase em todos Os elfos da neve Que sobreviveram E eu Não estou falando Tipo 300 Ou 400 Estou falando De muitos Elfos da neve Que sobreviveram Tipo quase Uma civilização inteira Que foi destruída Pelos humanos Ele buscou Abrigo Pelos Wormers Ok Acontece que Os Wormers Eles enganaram Ok Não se sabe Exatamente Se eles enganaram Ou se os elfos da neve Ou se os elfos da neve Aceitaram Mas basicamente Os Wormers Eles deram Uns cogumelos Ok Para os elfos da neve E isso deixou Eles cegos E os Wormers Escravizaram Todos Toda a civilização De elfos da neve Restante Ok Porém Todavia Entre mais Eventualmente Esses No elves Eles acabaram Evoluindo Para os atuais Farmers Que a gente encontra Em várias ruínas Ok Outra coisa Muito importante Não se sabe Quando Mas em algum momento Entre essa guerra Civil que aconteceu Os Farmers Tiraram proveito Dessa instabilidade E eles se rebeliaram Contra os Wormers E aí Acabou ferrando Ainda mais A cultura deles Nesse momento A civilização Wormer Ela já não era Nenhuma fração Do que ela já chegou a ser No seu auge Ok Então eles estavam Em várias guerras Civil Os Farmers Estavam se rebeliando E atacando As coisas não estavam Indo bem Para os Wormers Ok Foi aí então Que eles acharam Mineirando A montanha vermelha Em Morrowind Eles acharam O coração de Lorcan Ok Eu já falei Sobre o Lorcan Em uns episódios atrás Sobre a criação Do mundo E basicamente Ele foi o arquiteto Que convenceu Todos os Aedras A criarem Mundos Ok Mas depois que os Aedras Descobriram que O poder deles Estava sendo sugado No mundo Eles basicamente Mataram E entraram em guerra Com o Lorcan E retiraram o coração De Lorcan E jogaram Esconderam ele Eventualmente Os Duamers Acabaram achando Esse coração Na montanha vermelha E eles planejavam Usar esse coração Para ganhar um poder Incrivelmente forte E não somente Ganhar um poder Mas para se tornar Imortal Ok Isso tudo estava Acontecendo em Morrowind E para vocês terem Mais ou menos Uma ideia De como as coisas Vão desenrolar Vocês precisam entender Que nessa época Em Morrowind Pelo menos Na superfície Habitavam os Karmers Ok Os Karmers Eles são Elfos Que basicamente Se emigraram De Summer 7 Isles Há muito Muito tempo Atrás E foram lá Em Morrowind Diferente Eles começavam Uma ideia Um robô Um robô Que era Copia Desse robô Esse robô Se chama Numeridion Ok Então Tyrus Usou uma Copia Desse robô Bem menor E com essa Copia Ele conseguiu conquistar Quase toda a Tarmiel Então imagina O que que os Doormers Conseguiram fazer Se eles tivessem feito Esse robô gigante Que se chamava De Brass God Ok Esse robô Não era Além de ser Extremamente Poderoso Dizinha que ele Poderia cruzar Digamos assim Os planos Ele poderia vir Tipo Do Mundus Pra Oblivion E poderia vir De Oblivion Pra Eter Ou seja Ele poderia cruzar Por todos os planos Você pensa Quão forte Isso é Eles poderiam Se quiser Exterminar Todos os deuses Até Então era Realmente Poderoso Que eles estavam Querendo construir Em algum momento Os Kymers Eles provavelmente Ficaram sabendo Disso Ok Algumas lendas Dizem que A própria Azura Contou Pro rei De Morrowind Que era o Nervar Ok E ele ficou Sabendo disso E a guerra Obviamente Estourou Os exércitos Então dos Kymers Eles marcharam Até onde Estava sendo construído Esse robô gigante E eles conseguiram Derrotar O exército Dos Dwarmers Que não eram Muito fortes Nessa época Por causa que eles Estavam todos Quebrados De instabilidade Basicamente Eles derrotaram Foram até a sala Só que é o seguinte Antes deles De fato Chegarem E pegarem o coração De Lorcan O chefe arquiteto Que estava bolando Todo esse Esse robô gigante Querendo dar Imortalidade Para os Dwarmers Ele usou Suas ferramentas De etéreo Que eram as ferramentas Que ele conseguia usar Para mexer no coração Ele usou Basicamente No coração Como se fosse Tacando Alguma coisa assim E em um instante Nesse mesmo instante Todos os Dwarmers Do mundo inteiro Sumiram Até mesmo Os Dwarmers Que viviam em Hammerfell Que não tinham nada A ver com isso Então não se sabe Exatamente o que aconteceu Depois disso Alguns dizem Que eles foram Bem sucedidos Que eles Ativaram Digamos Adquiriram Imortalidade E estão Desfrutando Em outro lugar Alguns dizem Que a sua existência Foi apagada Para o nada Então o que deu Errado Basicamente não se sabe O que aconteceu Depois disso Então a história Ela só vai Até aí No próximo episódio Eu vou contar Para vocês O que vai acontecer Com esse coração Esse coração Ele vai ter Uma importância Muito grande Ainda mais Eu não vou falar Nesse episódio Porque vai ficar Muito grande Eu só queria falar Sobre isso aqui Se vocês tiveram Mais alguma dúvida Em relação ao meio Da história O final da história Não tem muito O que falar Basicamente aconteceu Isso Eles sumiram E não se sabe Mais Não se sabe O que aconteceu A gente tem Alguns dados Do que aconteceu Do que eles eram Mas não do que aconteceu Exatamente com eles Então esse foi o fato Que culminou Nos desaparecimentos Dos Duamers Não se conhecendo O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Tchau, tchau. 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 Tchau.